Olá, queridos otakus! Que final foi este do anime Child Man? Bem-vindos ao meu canal, meu nome é Rodrigo e bora analisar esse final. Então já deixa o like, se inscreve no canal e nos siga nas redes sociais. Sem mais delongas, bora pro vídeo! Já começa o final com Hayagawa lutando contra o demônio fantasma da sua amiga, já tendo aquele descanso eterno que é a Rimeno. Mas pra surpresa dele e de todos nós, a demônio fantasma tinha um cigarro em uma das suas mãos e deu para Hayagawa com um dizer onde ele derrota o demônio fantasma. E quando... Bom, vamos chamar o demônio cobra de cobrinha. Quando vai chamar a cobra, a abestada não se dá de conta que tinha alguém em suas costas, que era nada mais, nada menos que a inútil, retardada, bizonha da Komone. E quando ela vai passar a faca na garganta da cobrinha, Hayagawa não deixa, pois quer a cobrinha viva. Enquanto isto, neste mesmo tempo, Denji e Power estavam no elevador, subindo aos andares. Então eles chegam em um dos andares e está cheio de zumbi. Denji então diz, eles não nos notaram, fica chiu aí. Então Power, balaqueira do jeito que é, fala bem alto, eu sou Power. Ao mesmo tempo pensando, com esses pobres bichos eu posso. Assim chama a atenção de todos os zumbis para ela. Então Denji sobe mais um andar e dá de cara com o demônio da Katana. E mais dois retardados que estavam ali só para encher linguiça, galera. Mesmo então Denji e o demônio da Katana se pegam na bicuda. É melado vermelho para cá, melado vermelho para lá, caindo entre os prédios. Detalhe, é só melado vermelho do Denji, o demônio da motosserra, que estava tomando um pau do demônio da Katana. Até que o Denji o joga em cima de um trem e dão duas a três palavrinhas ali. E segue a porradaria. É muito melado vermelho do Denji. Pobrezinho, só apanhou, galera. Até que o demônio da Katana fica sério e acaba cortando os dois braços de Denji. Assim, achando que tinha acabado a luta, o demônio da Katana estava todo se querendo, se achando. Então o nosso prota se levanta e diz, eu ainda posso lutar, pois eu ainda tenho uma serra na cabeça. E vai para cima do demônio da Katana, que logo corta a serra, galera, na cabeça do nosso prota. Mas o que o demônio da Katana não contava é que nosso prota tinha serras nos pés também. E assim cortando o demônio da Katana ao meio. É muito melado vermelho. Saiu do demônio da Katana. Enquanto isto, o máquina estava falando com o seu superior. E falando que a cobrinha foi morta. E não descobriram nada. Mas já tinham 50 quilos de pedaços do demônio das armas. E as peças já estavam indo ao corpo original. Assim, dando ao entender que na segunda temporada teremos uma luta insana contra o demônio das armas, galera. Enquanto isso, o Denji está ali com o demônio da Katana acordando todo amarrado, de joelhos. Então chega Hayagawa. E eles fazem uma aposta para ver quem faz o demônio da Katana gritar mais de dor. Até a polícia chegar no local. Assim, os dois começam a chutar as bolitas do demônio. Fazendo ele gritar e chorar. Muito bom. Para quem ficou até aqui, um muito obrigado. Já deixa o like, se inscreve no canal. E nos siga nas redes sociais. Fique com Deus. É nosso. Fui. Fique com Deus. 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 Se inscreva no canal